Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. É um Fala Baixada super especial. Nós vamos conversar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, antes do nosso bate-papo, eu queria agradecer muito o senhor ter recebido, eu e a nossa equipe aqui no seu gabinete de trabalho. Eu que agradeço, Mauro. Pelo lugar, uma boa noite a todos. É uma alegria enorme a gente poder estar conversando, poder estar partilhando, poder estar, às vezes, até se conhecendo melhor. E para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui no Fala Baixada. E sou muito grato e vamos bater bastante papo. Governador, você sabe que a nossa CNT está, dos 92 municípios, está em 85 municípios já. Então, é uma rede estadual que tem muita preocupação com a nossa gente. É também a sua preocupação com as pessoas mais simples, mais humildes, que mais necessitam da atuação do poder público. Como o senhor enxerga a Baixada Fluminense? Olha, Mauro, do que você falou, tem duas coisas que acho que vêm muito ao encontro do que eu venho falando. Em primeiro lugar, você falou muito das pessoas que mais sofrem, que mais necessitam, do Estado inteiro. Eu tenho dito que, pelo menos há cinco, seis anos, o Estado do Rio de Janeiro se divorciou. Ele parou de falar do discurso de combate à pobreza. Nosso Estado, por causa dos problemas financeiros, da recuperação fiscal, ele simplesmente esqueceu que existia um combate à pobreza tão necessário. Ele acabou terceirizando isso para os municípios. Então, os municípios que já têm uma dificuldade financeira tremenda, ainda tiveram que, muitas vezes, assumir todo o trabalho de combate à pobreza. E eu venho tentando resgatar, então, esse trabalho. Restaurantes populares, todos foram terceirizados por os municípios. Os equipamentos do Estado praticamente não funcionam mais. Você não tem nenhuma política pública hoje para o combate à pobreza. E eu venho dizendo que é uma das nossas principais ações hoje. E um dos meus maiores desafios é voltar a essa questão do combate à pobreza, voltar a olhar para o mais pobre, aquele que mais precisa, aquele que hoje é o mais vulnerável, aquele para qual o nosso trabalho tem que ser mais dedicado ainda. E eu não tenho dúvida que, nesses dois anos que faltam aí, a gente vai conseguir voltar esse trabalho, esse combate sério, esse combate duro a toda a situação de miséria e pobreza que a gente tem no nosso Estado. O que eu queria ouvir do senhor é a relação transporte coletivo, fiscalização por parte do Detro, transporte coletivo, que é o que a população precisa. E a gente está vendo aí, nos últimos meses, muitas garagens com os ônibus dentro das garagens e a população sofrendo nos pontos de ônibus. Qual é a providência que o seu governo já está tomando em relação a isso? Olha, a situação hoje, principalmente dos ônibus, é uma situação extremamente complexa. A pandemia veio endurecer e prejudicar mais ainda esse trabalho. A gente sabe que, ao longo da história, a gente já ouviu muitos casos de corrupção, muitos casos, inclusive, envolvendo agentes públicos e empresários. Mas o que acontece é que a redução esse ano de 2020, por causa da pandemia, foi uma redução que quebrou muita gente. Muitas empresas pequenas e até empresas médias, acabaram sendo compradas pelas empresas grandes, porque não conseguiram mais. É um número que tem muito claro na minha cabeça, é até as barcas. As barcas, por exemplo, eram 75 mil passageiros dia e chegou a 16 mil passageiros dia. Então, essa questão do desequilíbrio, que muitas vezes a gente sabe que o serviço é de má qualidade, a gente sabe que tem realmente uma questão de prestação de contas complexa, tem uma questão da bilhetagem que é feita pelas próprias empresas de ônibus e que a gente esse ano está licitando. Acho que essa é a primeira grande ação. Nós temos uma visão clara de quem anda nos nossos ônibus. Até para que a gente saiba se houve realmente esse desequilíbrio grande para o outro lado, como é que foi o prejuízo. Hoje, então, tudo na mão da FETRESPOR e da Rio One, no caso da capital, a gente não tem a informação clara do que é. Isso tem que voltar para a mão do poder público. Uma caixa preta. Exatamente. Ou então, ser concessionado por alguém que o poder público tenha a verdadeira ingerência em cima. Então, esse processo já está no BNDES para que haja a modelagem e somente a partir daí. Qualquer coisa que se falha antes, Mauro, é enxugar gelo, é chover no molhado, se tem que ter subvenção, se não tem que ter subvenção. Então, por exemplo, o município de São Paulo, ele paga para as empresas de ônibus 4 bilhões de reais por ano pelas gratuidades. O estado do Rio não paga nada. Qual é o justo? A gente não consegue saber por quê. Porque toda a questão de bilhetagem, nós não sabemos realmente o que acontece. Então, antes da gente falar em resolver essa questão, se vai ter licitação, se não vai ter licitação, como é, a gente precisa ter a possibilidade de saber aonde nós estamos pisando. Eu acredito que a população é muito aflita hoje em ter respostas rápidas, mas muitas vezes a resposta rápida faz com que a gente continue no erro. O erro que nunca acaba, porque a gente sempre tenta o imediatismo, e aí aquele erro não acaba e volta para o imediatismo, acaba sendo um ciclo vicioso. E hoje, como o governo do estado, ele não tem nenhum compromisso, com empresa de ônibus nenhum, com empresário nenhum, mas ele tem o compromisso de fazer o que é justo. Se estiver desequilibrado para o lado do empresário, a gente tem que achar o equilíbrio. E se estiver contra ele, também tem que achar o equilíbrio. Então, essa é a justiça que a gente busca hoje, para aí sim ser uma tarifa justa, ser um serviço de qualidade para a população, mas só abrindo, como você mesmo disse muito bem, essa caixa preta, que a gente vai poder saber aonde estamos pisando. Isso serve para todos os modais. Para todos os modais, mas principalmente para o ônibus. Até porque em outros modais você ainda tem um outro fator de complexidade. Por exemplo, todo mundo, metrô e trem, eles têm que cuidar do trilho. E o ônibus, não. Então, cada um tem que tratar com a sua complexidade necessária. Mas eu acredito que as palavras de ordem sejam equilíbrio e justiça. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem que ter um equilíbrio para que a gente tenha um setor de transporte, qualquer que seja ele, forte, com serviços de qualidade e com preço justo para a população. Governador, outra coisa que eu queria tocar com o senhor, com relação à educação, mas em áreas tidas com flagradas, áreas de tráfico ou de milícias, muitas vezes o poder público, mesmo o estadual, não consegue chegar. Chegar a tempo de solucionar ou de mediar algum tipo de problema. Aconteceu recentemente, nesse caso do Belo, numa unidade educacional do Estado. Nós temos um problema muito sério. E a UPP, eu acho que foi a grande prova disso, que não adianta você entrar isoladamente. Não adianta você pegar a polícia militar e colocar ali. Você tem que ter, nas forças estaduais, você tem que ter a polícia militar entrando, mas você tem que ter a polícia civil com investigação. Você, naquela época, tinha que ter a CEDAI fazendo saneamento básico. Você tem que ter a saúde entrando, você tem que ter a educação entrando. Vamos falar aqui nos serviços municipais. Você tem que ter a empresa de lixo entrando. Ou seja, o poder público tem que entrar junto. O serviço público tem que entrar junto. A pior dificuldade que essas pessoas passam, sinceramente, nem sei se é tanto o julgo do tráfico ou da milícia. Acho que o pior é não ter o serviço público. É realmente ter que comprar o gás de um miliciano ou de um traficante. É ter que usar o gato net. É ter que ligar a luz só se pagar. Então, o poder público tem um grande desafio, que é poder entrar, ou por ocupação, ou então por operação, para proporcionar que o resto do poder público entre. Enquanto a gente ficar só fazendo o combate, isso é enxugar gelo. Mas só observa se a comunidade, olhando essa atuação governamental, muitas vezes ela não acredita que aquilo vai funcionar. Óbvio, nunca funcionou. Tem que fazer funcionar. Isso. Não funcionou porque o exemplo delas é um exemplo muito ruim. Enquanto as câmeras estão ligadas, o serviço público entra. A hora que desliga a câmera, e quando a gente fala de desligar a câmera, é uma metáfora, mas saída do foco, da discussão, o poder público volta a reminguar. Então, nós temos que ter a verdadeira ocupação, Mauro, é a ocupação social. É a ocupação do poder público, é a ocupação da oportunidade, é a do serviço público entrando. E é isso que a gente está buscando. É poder dar emprego para as pessoas, é poder ter o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Para isso, sim, a gente conseguir fazer o combate sério. Eu falei num vídeo essa semana, e eu repito, o trabalho da segurança pública não será diminuído em momento algum. Esse trabalho da segurança pública vai ser cada dia mais duro e cada dia mais rígido, até que nenhuma pessoa do nosso Estado seja mais oprimida pelo julgo de um poder paralelo. Em compensação, isso também não gera um compromisso, que é o poder público chegar na comunidade da mesma forma que chega na Zona Sul, ou na Barra, ou na Tijuca. Tem que chegar para qualquer cidadão. E isso é o que a gente fala, falar é fácil, o difícil é fazer, mas é isso que a gente busca todo dia, que a segurança pública entre, mas entre proporcionando cidadania e que as pessoas possam ter o serviço público, que é, em última análise, o grande motivo do governo existir. Ele é um catalisador e um propagador de políticas públicas. Desculpa, eu vou fazer aqui uma observação. Um tapa em Ipanema repercute muito mais do que uma metralhada na Baixada, por exemplo. Pela ausência do poder público, pela ausência também do compromisso da área da segurança em levar até o final, levar até a investigação, a prisão. E aí, quando chega no advento da prisão, esbarra num problema grave, que não é do estado do Rio de Janeiro, mas é do Brasil todo, que é a lei. A lei, a impressão que eu tenho é que a lei, ela é parte para os poderosos, para quem tem condição de ter um grande advogado, um grande isso, um grande aquilo, e cada vez menos para o pobre, para o trabalhador. Isso parece, assim, uma história, uma conversa fiada, mas, na verdade, acontece na realidade isso. Eu tenho visto no seu governo, aqui, eu sou um observador do comportamento de vários governos, dos três entes. Eu observo a sua preocupação em dotar a Baixada Fluminense, e em regiões mais pobres, com mais segurança, com mais polícia na rua, com mais atuação do poder público e na área da segurança. Eu queria dizer, eu queria que o senhor nos dissesse, além do que o senhor já vem recomendando ao chefe de polícia, ao secretário de segurança e ao comandante-geral da polícia militar, além disso, o que vai ser possível fazer para melhorar, não só a sensação de segurança, mas melhorar, de fato, a segurança para o povo que mais necessita. Mauro, a gente tem trabalhado o Rio como um Estado só. Eu lembro que, recentemente, quando chegaram as primeiras doses da vacina, o Ministério da Saúde, então, ele pede para que nós focássemos em começar com as capitais. E eu, então, até certo ponto, desobedeço o Ministério, e, em um tempo recorde de, em seis horas, entrego as vacinas para todos os municípios. E vieram me perguntar por que eu não tinha obedecido se eu sou um defensor do Plano Nacional de Imunização. Eu disse que, em primeiro lugar, eu obedeci o Plano Nacional de Imunização. Lá não tem nenhum lugar dizendo que você tem que privilegiar um ou outro. e outro que eu considero que cada pessoa da cidade maior ou da menor é igualmente importante. E a Baixada, eu não tenho dúvida que ela, durante muito tempo, padeceu sobre essa falta de importância dada a ela. A Baixada ficou um local onde você ia conseguir voto e depois voltava quatro anos depois. O político da Baixada, hoje você tem político da Baixada com uma grande expressão, porque até outro dia você tinha dificuldade em ter político da Baixada com muita expressão. Hoje a gente pode nominar vários com uma grande expressão nacional, tanto na Assembleia quanto também na Câmara Federal. E isso é uma grande prova da força que a Baixada tem demonstrado ao longo dos últimos anos. E eu tenho sido muito cobrado por essa questão da segurança na Baixada. A sensibilidade do gestor, ela também tem que passar por ele saber cada local o que precisa. Eu não tenho dúvida que a questão da segurança na Baixada Fluminense é uma das maiores demandas que nós temos hoje. Eu tenho defendido... Hoje nós temos o Segurança Presente, que é uma coqueluche, e que eu acho que é um projeto que foi expandido até, de certa forma, desordenadamente, pensando mais em política do que na necessidade efetiva. Se aquele local tinha a necessidade do segurança presente em si, tanto que a gente tem hoje dois tipos de segurança presente, um gerido pela PM e o outro gerido pela Secretaria de Governo. A gente está fazendo uma grande arrumação no Segurança Presente agora e montando outros programas que tenham mais a ver com o que a população precisa. Hoje nós precisamos, basicamente, além do policiamento em geral, de três grandes programas. O Segurança Presente cuidando da área turística, que é a área que vai gerar emprego, a área que vai gerar desenvolvimento, a área que vai gerar renda para as pessoas. Um programa que você cuide de bairros. Então, os bairros policiados, você vê que um tem características bem diferentes do outro. E um programa para as comunidades. E aí, é isso que eu tenho cobrado muito às Secretarias da Macrofunção da Segurança Pública, que são a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil, a Administração Penitenciária, Bombeiro, e também o Instituto de Segurança Pública, para que a gente possa montar, e está sendo montado, uma grande política pública de segurança, onde a gente vai poder encaixar cada local, cada programa, aonde ele funciona. Não adianta eu ficar mandando o meu policial, principalmente o militar, para trocar tiro a erro, para que daqui a pouco ou ele morra ou ele atinja um inocente. A gente tem que ter uma política com muita inteligência, com muito preparo e com foco determinado naquilo que a gente precisa para cada local. Com essa sensibilidade do que eu preciso para cada local, que é a demanda da... Até dentro da Baixada mesmo. Você vai ter uma demanda em Belforro, você vai ter outra em Nova Iguaçu, você vai ter outra em Caxias, você vai ter outra em Queimados. Então, entender com essa sensibilidade o que cada local precisa individualmente. Governador, eu queria pedir licença, senhor, por alguns minutos, para o nosso intervalo? Claro. E propor que no próximo bloco nós possamos falar do desenvolvimento da Baixada Fluminense, desenvolvimento industrial, tecnológico, conversar mais nessa área, além da saúde, que a gente precisa falar um pouco mais. Claro. Estou conversando aqui com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, nós, quando olhamos a Baixada assim, circulando, andando ou sobrevoando a Baixada, a gente percebe que a região extensa com uma possibilidade de instalação de muitas outras empresas, além das que já tem. Verdade. Agora, tem um entrave, que eu não sei se o senhor concorda, que é um entrave tributário. É uma desigualdade gigantesca em relação a outros estados. Por que isso acontece? Olha, Mauro, o Rio de Janeiro, às vezes a gente até, brincando aqui, que ele é feito para dar errado. Você tem mais de 300 regimes tributários hoje. O que é isso? Mais de 300. Eu vou estar mandando agora para a Assembleia Legislativa, dentro do mês de março ainda, um projeto de modernização tributária, para que a gente possa juntar isso, entre 5 e 15 leis no máximo, para que a gente possa estar dando uma facilidade, uma modernização nisso para o empreendedor. E aí é óbvio, nós temos um imposto caro, um imposto ruim. Hoje, a guerra fiscal fez com que isso fosse se mutilando aos poucos, o que torna cada dia mais agressivo e mais difícil de você conseguir trazer um empreendedor para você. Felizmente, hoje em dia, o CONFAZ, ele já regula melhor isso, que é o conselho dos secretários de fazenda, ele já regula melhor. Mas a nossa grande luta hoje é para diminuir esse custo Rio de Janeiro, realmente derrubar uma série de impostos que a gente considera excessivo e que atrapalham o desenvolvimento econômico do nosso Estado, para que áreas como a Baixada, como o Sul Fluminense, e tantas outras, capital, região dos lagos, Niterói, São Gonçalo, que a gente possa estar realmente desenvolvendo o nosso Estado, mas entendendo as potencialidades de cada um. O que às vezes a gente sente aqui no Rio de Janeiro é que falta esse planejamento por região. Que região que tem sua vocação melhor para que a gente possa incentivar mais ainda aquela vocação? Acho que quando a gente começar a pensar o Estado com as suas vocações, com certeza a gente vai poder fazer o imposto melhor e trazer os empreendedores certos para o local certo. O empreendedor muitas vezes reclama que ele quer vir para cá, ele é bem recebido pelo governo do Estado, principalmente atualmente, é nítido isso, fica muito nítido, muitos empreendedores, muitos investidores querem o Estado do Rio, mas não tem a mão de obra treinada. O que pode ser feito? O que o senhor já está fazendo em relação a isso? A Faietec tem se reestruturado, eu tenho cobrado muito ao secretário do Dr. Serginho que os nossos cursos sejam mais direcionados para essas vocações. Não adianta você às vezes ter 50, 60 cursos para dizer que você tem 50, 60 cursos. Você tem que entender qual é a demanda de cada local. E aí a gente volta na discussão das potencialidades de cada região. E assim você consegue fazer uma população com mais qualificação, com mais possibilidade de conseguir melhores empregos. Outra coisa que eu tenho discutido muito é que a Faietec, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, procure as empresas para saber o que elas precisam. Porque às vezes, se você não tiver essa articulação, a gente vai ficar fazendo curso para ninguém fazer, ou então que ninguém vai utilizar daquilo. Porque tem uma falsa política seguinte, vamos fazer curso. Então vamos fazer curso. Curso, curso, curso. E muitas vezes você forma um monte de gente que não tem trabalho para aquilo. Enquanto outras empresas que possuem necessidade vão ter que pescar fora daquela região porque ali não tem o material humano qualificadamente necessário. Então, esse diálogo com o empreendedor, eu tenho incentivado muito que a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Ciência e Tecnologia sejam co-irmãs mesmo. Para que uma vá ajudando a outra a crescer. A gente vá podendo qualificar a pessoa, entregar para a Secretaria de Trabalho e ali recolocar aquela pessoa no mercado de trabalho. E eu não tenho dúvida que isso seria mais um grande chamariz. Seria não, será mais um grande chamariz para que mais empresas venham se alocar no Rio. A gente hoje já tem quase 100 empresas querendo ao longo de 2021 se alocar aqui, que nós estamos trazendo. Então, esse trabalho quase que de caixeiro viajante, nosso secretário de desenvolvimento econômico, tem dado fruto, tem dado resultado. Eu não tenho dúvida que, assim como em 2019 nós puxamos o emprego do país para cima, em 2021 a gente também vai ter essa puljança necessária, recuperar essa puljança que para o Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense são tão importantes. Na indústria metal-mecânica, por exemplo, aquela região de Itaguaí com o Porto, e também aqui Duque de Caxias com a própria Reduc, fica nítido, quem olha ali a Reduc, parece que ali é uma ilha de riqueza cercada de pobreza por todos os lados. O bairro Campos Elíseos, onde está instalada a Petrobras, e mais de 500 outras empresas que estão lá, em razão da existência da Reduc, não tem água encanada para o povo beber. Isso é um assunto grave de infraestrutura. Você comentava no outro bloco, é o saneamento básico, é o modal, é a estrada, é o asfalto, isso tem que ser visto como desenvolvimento econômico. Infelizmente o Rio perdeu grandes oportunidades, tempo que tinha muito dinheiro e não focou nesse desenvolvimento econômico e nesse desenvolvimento da infraestrutura. Então a gente está muito focado, esse ano tem a concessão do serviço da SEDAI, eu não tenho dúvida alguma que o ganho para a população será enorme, será enorme emprego em desenvolvimento e principalmente da gente poder, na questão do ambiente, que tem limpeza de rios, limpeza de bacias, e também na questão do saneamento básico, que vai ser um diferencial, um divisor de águas, segundo o edital que está combinado com o marco do saneamento, acho que a gente vai passar aí uns 10, 12 anos com muitas obras até atingirmos aí a universalização da água e do esgoto, que é a meta do marco do saneamento. Mas o senhor concorda que grandes empresas, se tem a Petrobras e muitas outras que a gente conhece, elas precisam ser chamadas à responsabilidade social, porque às vezes as empresas acham que já estão contribuindo com impostos, em Duque de Caxias, os impostos vão para a Prefeitura de Duque de Caxias, uma parte para o governo do Estado, outra para o governo federal, mas a Petrobras precisa ter a responsabilidade social no entorno onde ela está instalada. O senhor é dos que defendem a gestão tripartite, ou bipartite, onde empresários possam e devam contribuir com a comunidade onde ela está instalada? Com certeza. Essa responsabilidade social é fundamental. Eu, inclusive, fiquei muito feliz com esse novo presidente da Petrobras indicado, onde ele falava da responsabilidade e do papel social que a Petrobras tem. Acho que a Petrobras tem que entender que ela é uma empresa brasileira. É uma empresa que tem que investir aqui. Quando você pega 100% de uma plataforma e compreende em Singapura, você está tirando 10 mil empregos daqui. Então, tem que ter um equilíbrio. E eu sempre volto nessa palavra equilíbrio porque eu acredito muito nela. O equilíbrio é você conseguir entender a parte onde você tem uma empresa forte, pujante, mas também uma empresa que faça a responsabilidade social. Gerar emprego aqui é responsabilidade social. Não há melhor programa social que emprego. O emprego faz a pessoa aumentar a autoestima, ela se sentir produtiva, ela ter toda uma questão, inclusive, de família. Até famílias acabam por causa do desemprego. Então, eu tenho cobrado as empresas que investam aqui, quem vem aqui pedir, às vezes, isenção, ou pedir alguma forma de ajuda do Estado, eu falo, quanto é que você vai investir aqui? Quantos empregos você vai conseguir aqui? E isso eu acho fundamental para que a gente possa... Inverte a pergunta, né? Exato. Para que a gente possa melhorar a vida da nossa população. Governador, é um assunto que uma parte da baixada recente muito é o abandono do arco metropolitano. O abandono do que já foi feito e o abandono da continuação dele, que é para ligar lá a Itaboraí. Itaboraí sofreu com a própria Petrobras lá desistindo daquela planta, da planta... Do Comperge. Do Comperge. Mas a outra parte do arco metropolitano está com uma preocupação gigantesca, primeiro com a segurança, segundo com a iluminação que foi praticamente roubada. E outro dia eu estava conversando com pessoas do governo do Estado e eles dizem que o governo do Estado está impedido de mexer naquela posteação porque aquilo pertence ao governo federal e uma briga nesse sentido. Isso pode ter solução, não? Olha, o arco metropolitano será concessionado agora. Sim. Eu estive recentemente com o ministro Tarcísio vou estar agora ainda ao longo dessa semana com ele e vai estar em um dos blocos de concessão agora. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho concessionar. Eles estão juntando duas, três estradas numa para dar uma viabilidade econômica maior e com certeza é uma das nossas vias principais hoje. É um sonho aquilo, mas um sonho que está virando pesadelo porque tem problemas estruturais graves como a falta de saídas. Você demora muitos quilômetros para conseguir fazer um retorno, para conseguir sair, o que gera um problema de segurança grave. Até tinha sido uma ideia minha que foi a agregada da gente poder ter batalhões da Polícia Rodoviária Federal e eu até falei para também fazer um da Polícia Militar lá que nós colocaríamos homens para que a gente possa melhorar o policiamento ali depois de uma certa hora há um medo generalizado de andar ali e a tendência é que aquela via tão importante funcionando que você vai desenvolvendo toda aquela região ali que tem muito campo para desenvolver ali. Então eu acredito muito que agora com o processo de concessão que se eu não me engano ano que vem já vai estar fazendo a concessão é o caminho para que nós possamos ter aí um arco metropolitano também que faça a função que tem que fazer que é uma via expressa uma via que tem condição de elevar caminhões elevar desenvolvimento e com certeza vai fazer muita diferença na vida da população da Baixada e também da região ali da Costa Verde. Governador, eu sei que o senhor só usa helicóptero quando não tem condições de ir de carro. Eu só, a partir da semana que vem vai levar o governo para a Baixada Fluminense naturalmente isso se for de carro vai ver a situação de penúria que está o trecho da linha vermelha da ilha do Governador para a Zona Sul ela está razoável da ilha para... Eu passei por lá semana passada à noite à noite eu vi exatamente o que você está falando não viu que não tem marcação vi, vi a marcação de pista a iluminação precária vi mas a linha vermelha não é do Governo do Estado ela foi assinada um convênio com a Prefeitura do Rio a gestão é da Prefeitura entretanto as máquinas multadoras elas são geradas as multas vão para o DR e o DR passa para a cidade do Rio de Janeiro e a contrapartida não vem acontecendo tem condição de dar uma melhorada naquilo em parceria com com o prefeito do Rio com o Eduardo Paes com certeza está muito ruim eu passei por lá essa semana passei por lá pertinho do Carnaval vi a situação complicada que está realmente a gente precisa ajeitar ali eu cheguei ainda com o prefeito Crivella uma vez conversei com ele sobre a possibilidade de estadualizar a linha vermelha inteira depois acabou não avançando mas eu vou procurar o Eduardo Paes agora para a gente ver se ajeita aquela outra parte ainda que a gente tenha que seccionar a via e o Estado assumir aquela parte lá se for possível faremos se não for possível ter alguma forma também de contrapartida para que o município faça até realmente a Dutra até o Austin Luiz que a gente possa ter uma linha vermelha melhor eu queria pedir licença por mais alguns minutos a gente precisa conversar sobre essa essa transferência do governo do Estado para a Baixada na semana que vem e falar também um pouco sobre a atuação no Covid estou conversando aqui com o governador Cláudio Castro mais alguns minutos para o nosso intervalo comercial e a gente volta bem rapidamente só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho no dicionário pioneirismo qualidade de ensino excelência nas instalações responsabilidade social e consciência ambiental venha para a Unig seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje conversando com o governador Cláudio Castro Governador o senhor vai mudar para a Baixada Fluminense é isso? Mudar na outra semana vamos estar lá passando quatro dias na Baixada Fluminense o senhor vai dormir lá? Vou dormir na Baixada eu vou realmente me mudar para a Baixada como eu fiz na região serrana a ideia é que uma vez no mês a gente esteja em cada região diferente são dez regiões então a gente vai estar daqui até o final do mandato sempre indo mais de uma vez em cada região é a maneira também da gente estar demonstrando a importância que cada região tem e que o Estado é um Estado para todos que a gente tem que olhar lá na região serrana foi muito interessante eu pude andar na rua pedir para a segurança ficar distante um pouco para que as posições pudessem chegar perto pudessem mostrar aí uma senhorinha chegou perto tem que ir ali e ver eu falei vamos lá ver aí eu fui vamos lá ver levei os secretários todos tinha acho que quinze ou dezesseis secretários lá para que a gente possa realmente ver de perto ouvir as pessoas e a ideia é que na Baixada seja também assim pede para dar uma voltinha na Via Light vamos mandar na Via Light está largado demais vamos mandar na Via Light caçarelas caindo aos pedaços uma muracada danada aí é uma sugestão vamos mandar na Via Light com certeza o senhor conhece bem agora as providências que o senhor leva as providências que o senhor já vai adotar sim, já tem coisa para ser anunciada lá coisa já para começar coisa para lançar coisa para inaugurar coisa para a gente olhar e tomar a decisão na hora ali tem conversa com os prefeitos conversa com secretários municipais conversa com a população é realmente a sede do governo do estado sendo da Baixada Fluminense o senhor sabe que a Ferjã tem uma atuação grande tanto em Duque de Caxias quanto em Nova Iguaçu como é que é a sua relação com o empresariado com o pessoal da Ferjã é muito boa o doutor Eduardo Eugênio a gente tem uma excelente relação o diálogo ele sempre acontece na questão agora do edital da cidade nós conversamos muito quando tem projetos de lei que ou interessam ou não interessam a eles a gente tem um diálogo permanente no final do ano agora eu fiz um call com toda a diretoria da Ferjã podemos tivemos a oportunidade ali de selar compromissos de fazer uma análise de como tinha sido o ano de olhar para os desafios desse 2021 agora foi realmente um momento muito rico que eu tive com a Ferjã e a parceria ela é total às vezes até a indústria ela é um pouco patinho feio a gente acha que o Rio é pouco industrializado e o Rio é muito industrializado e eles tem um papel muito importante na nossa arrecadação e na geração de emprego do nosso estado o vice-presidente da Ferjã doutor Carlos Herani é um grande sugerente um grande empresário e a empresa está instalada em Nova Iguaçu a condo com armas não letais produtos que até o estado as polícias militares e civis do Brasil inteiro são clientes ali da condo é um importante polo de desenvolvimento ali estamos juntos agora num debate exatamente sobre arco metropolitano na Ferjã e o presidente André Ciliano que é o homem da Baixada a Baixada Fluminense hoje tem o presidente da Assembleia Legislativa eu acho é com certeza uma grande honra uma pessoa de uma importância tão grande um grande amigo alguém que eu tenho uma admiração incrível que é o presidente André Ciliano e é um homem da Baixada e um defensor da Baixada vou falar em Assembleia Legislativa só abrir aqui um parêntese para falar sobre o seu relacionamento você inaugurou um outro tipo diferenciado de relacionamento com o poder legislativo estadual eu trabalhei na Assembleia depois eu fui na verdade eu trabalhei na Câmara Municipal antes depois eu trabalhei na Assembleia trabalhei um pequeno período na Câmara Federal e fui vereador talvez eu tenha essa essa experiência do que o parlamentar precisa para o seu trabalho crescer e por isso eu talvez fale mais a linguagem deles um pouco o que eu sinto que a Assembleia que é o bem do Estado ninguém quer eleito que é o mal quer gerar confusão quer gerar conflito a gente tem que saber ouvir ter os ouvidos abertos o coração aberto explicar isso não dá isso dá isso é por aqui isso é por ali também lá são 70 cabeças diferentes mas a gente tenta respeitar todos a cada mandato que foi conferido pelo povo entender que não há diferença nenhuma entre eu e eles é correto é correto afirmar que o senhor é o governador das coisas possíveis eu acho sinceramente eu acho que ninguém quer as coisas impossíveis a gente sonha com o impossível para atingir o possível tem muita gente que quer a gente sonha com o impossível algum sonho mais alto vamos dizer assim eu talvez seja mais pé no chão essa relação também eu observo que se estende ao Tribunal de Justiça ao Ministério Público o senhor tem um bom trânsito o senhor se antecipa governador o senhor vai ao Ministério Público antes que o Ministério Público venha ao senhor o senhor vai ao TJ antes que ele venha aqui eu tenho um dom que acho que foi dado acho não foi dado por Deus com certeza que é o dom de fazer amigos então eu tenho uma facilidade de fazer amigos enorme e eu sou muito bem tratado no Ministério Público sou muito bem tratado no Tribunal de Justiça eu acho que eles têm enxergado nesse tempo uma vontade de acertar muito grande e quando o Judiciário de uma maneira geral a Defensoria Pública também com o nosso defensor doutor Rodrigo Pacheco eles enxergam uma vontade de acertar enorme e aí quando você tem vontades e desejos que eles são iguais a tendência é que todo mundo se una por um bem comum e por isso que o governo do estado a Assembleia Legislativa Tribunal de Contas Defensoria Ministério Público Tribunal de Justiça e também o Tribunal Regional Federal a gente tem tido esse entendimento tão bom extremamente republicano e todos num caminho só que é a salvação do nosso estado o senhor concorda que o caminhão de problemas é muito maior do que o caminhão de soluções verdade nessa situação da saúde que o estado passou foi assim na está numa vergonha para o estado do Rio de Janeiro verdade o senhor colocou lá na Secretaria de Saúde um profissional um pneumologista com uma atuação assim acima da média de todos os secretários que porventura tenha passado ou talvez um doutor Luizinho por exemplo foi um excelente secretário de estado de saúde excelente fala aí algum ou outro mas sempre com áreas conflitantes o doutor Carlos Alberto Chaves é uma pessoa assim de precisão absoluta né no trato você vê ele faz questão de ir pessoalmente levar aos municípios as vacinas que chegam aqui e por falar nisso de vacina eu queria saber se o Rio de Janeiro ele vai poder respirar vai ter mais aliviado com a chegada efetiva da vacina essa vacina conta gota que está vindo até agora sobre o doutor Chaves talvez cada momento precise de um perfil de pessoas acho que esse momento precisava alguém do perfil dele alguém com uma palavra firme alguém que a sua trajetória o precede o tempo que ele ficou no Ministério Público e eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o profissional certo para essa hora e a questão do ministro Pazuello da vacina eu não tenho dúvida que teremos vacina que a partir de agora principalmente com a Fiocruz produzindo essa vacina o Butantan produzindo e outras vacinas sendo cadastradas que esse fluxo vai aumentar e que muito em breve nós venceremos essa pandemia esses casos pontuais de vacinas não aplicadas que está tendo segundo eu soube atuação direta do delegado Alan Tornóvis que na apuração e ele tem revelado as pessoas que trabalham com ele que o senhor cobra toda hora elucidação todos os dias é verdade isso eu cobro todos os dias a ele isso para mim não tem perdão isso para mim não tem desculpa a pessoa que faz isso é uma criminosa e se nós pegarmos vai para a cadeia não tem leniência com isso isso é uma coisa desumana isso é crime contra a humanidade dar vacina numa pessoa idosa mentirosa a pessoa achando que está imunizado é a mesma coisa que matar a pessoa profissional de saúde não faça isso se nós pegarmos você terá sérios problemas governador a gente queria falar nós estamos na reta final do nosso programa e queria deixar as nossas câmeras inteiramente à sua disposição agradecendo muito o prestígio da sua da sua presença aqui no nosso fala baixada eu queria agradecer a oportunidade agradecer o canal de diálogo dizer que é uma honra estar aqui dizer que eu falo a baixada desde a campanha eleitoral sempre foi um programa que ouviu a todos que nunca fez acepção de que gosta dele gosta desse ou daquele outro e eu acho que isso aqui é uma postura ímpar a maneira com que vocês dão voz a quem quiser vir falar então queria parabenizar queria dizer para você principalmente da baixada fluminense mas você do estado todo que acompanha há muito trabalho a fazer nós não somos os salvadores da pátria mas não tenha dúvida que a gente está colocando o estado nos trilhos nos trilhos do desenvolvimento nos trilhos da recuperação fiscal nós temos uma situação financeira e fiscal do estado muito complicada mas a gente está com a controladoria forte uma procuradoria forte estamos trabalhando juntos com o governo federal juntos com as prefeituras com a assembleia legislativa e com o judiciário para que a gente possa tornar a sua vida melhor nossa única função aqui é fazer com que você tenha uma vida melhor às vezes não é na velocidade que a gente gostaria mas tenha certeza que tem muita dedicação e muita seriedade trabalhando hoje a gente pede que você dê um voto de confiança sabe o quanto é que é difícil o quanto tantos erraram mas a gente está trabalhando duro para que você possa ter você, o teu filho tua família possam ter uma vida melhor e eu não tenho dúvida que teremos sucesso obrigado Randon, muito obrigado obrigado o Fala Baixada é assim compromisso com a verdade compromisso com você muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia e até amanhã Rau da B Rau da B o Fala e também o Fala Anthony ev Ele